Boa noite! Boa noite! Nossa live de fechamento do Desafio dos Sete Hábitos está um pouquinho escuro aqui, né? Mas seguimos assim, cabelo molhado, porque aqui é vida real. Não deu tempo de secar. Oi, Nandinha! Que saudade de ti! Eu e a Nanda fizemos uma chamada de vídeo por dois... um minuto, eu acho. Agora há pouco. Não deu pra matar a saudade. Bom dia! Boa noite, meninas! Olha o bom dia! Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Que bom ter vocês aqui. Hoje a gente faz a nossa live de fechamento do Desafio dos Sete Hábitos e eu vou fixar o tema aqui pra quem entrar saber do que a gente está falando. A gente vai fazer um resumão. Vai fechar a nossa série e o nosso desafio do mês de outubro, né? Passamos o mês de outubro todo fazendo esse desafio, sendo intencionais nisso e hoje a gente vai fazer então essa live de fechamento. Quem tá entrando, já compartilha essa live, clica no aviãozinho aí embaixo e manda pras primeiras mulheres da sua lista de seguidores aí, pra mulheres que vocês acham que podem se beneficiar com a live, com esse assunto, né? Principalmente pra quem não assistiu as lives em ordem, pra quem perdeu uma ou pra quem não viu nada, né? Hoje é um dia legal porque hoje é um dia de um resumão, de um fechamento, então tem a oportunidade aí, privilégio de ver toda, né? De ver os Sete Hábitos e é isso aí. Gente, pra quem tá entrando, já pega papel e caneta, tá? Pra você anotar. Mesmo que você tenha acompanhado o desafio agora no mês de outubro, pega papel e caneta porque podem surgir coisas novas aí, frases novas, então é legal acompanhar, tá bom? Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Vamos compartilhar a live, tá? O pessoal entrando. Eu sei que esse não é um horário comum pra vocês, minhas lives sempre são de manhã, né? Mas porque teve feriado ontem, eu preferi fazer, hoje preferi fazer à noite, até pra poder alcançar mulheres que trabalham durante o dia, que não estão, trabalham fora, no caso, né? Que não podem assistir as lives da manhã, então eu preferi fazer esse fechamento à noite, tá bom? Pra quem tá entrando aí, o livro que a gente se baseou nesse desafio é esse aqui, o Sete... Ixi, o Wing tá tá repletindo, mas vamos lá. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é um livro... Eu sempre falo que é um livro de cabeceira, né? Um livro que mudou muita coisa aqui em casa. Eduardo leu primeiro, compartilhava muito comigo sobre o livro e depois eu li e fez muito sentido pra mim, muito sentido mesmo. Então, eu resolvi compartilhar, eu já tinha feito esse desafio antes, eu acho que ano passado, início do ano passado, mas foi desafio com mini-lives, assim, de 15 minutinhos e eu decidi repetir esse desafio de forma mais completa, de forma mais aprofundada, porque é algo sempre bom a gente tá revendo e trazendo de volta esses conceitos, tá? Pessoal que tá aí, vamos compartilhar a live? Compartilha no aviãozinho aí e já vai me falando quem estava nas lives anteriores, nas lives de outubro no desafio. Coloca aí pra mim se você estava, se você acompanhou, pra eu saber com quem eu estou falando, com que público eu estou falando, porque eu quero saber se você é nova, tá? Que hoje não assistiu o desafio, não sabe do que se trata ou se você já estava, já está acompanhando, já está se desafiando aqui em casa. O livro, Laíse, é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é um livro bem grande, tá? Mas é um livro sensacional aí pra quem gosta de ler, pra quem quer ter um livro de cabeceira, é um livro que é bom, eu recomendo que seja o livro físico, tá? Porque ele é bom de fazer anotações, marcações, enfim, porque realmente é muito, muito, muito útil e é um livro que o conteúdo dele é bem, é transformador, tá? Como eu sempre falo. Então, hoje a gente vai fazer a revisão aí dos nossos, do nosso conteúdo, tá? O que eu falei durante o mês de outubro todo, óbvio, de forma bem mais resumida, né? De forma bem mais sucinta aí, bem mais superficial, digamos assim, mas é um fechamento, tá? Então, tanto pra você que acompanhou, pra quem não estava, hoje é o dia de pegar tudo, tá? Mas de qualquer forma, deixei as lives salvas. Então, vai lá, já pega teu papel e tua caneta pra anotar. Quem está entrando agora e não compartilhou a live, compartilha aí, vamos chamar mais pessoas pra cá. Eu sei que esse não é o horário habitual das nossas lives, né? Mas eu resolvi fazer à noite por causa do seriado e também pra alcançar mais mulheres aí que não podem assistir durante o dia, já que essa live é o resumo de tudo que a gente viu no mês de outubro. Então, vamos lá. Do que que se trata esse livro? Esse livro, ele traz sete hábitos transformadores, que transformam a nossa vida primeiramente e depois disso os nossos relacionamentos, tá bom? E são sete hábitos que a gente vai implementando. Esses hábitos são uma construção. Você começa a implementar o hábito um e assim vai construindo eles. Os três primeiros hábitos, hábitos um, dois e três, são hábitos que eu chamo, que eu chamo não, que o autor chama de vitórias particulares, ou seja, eu implementando eles, eu saio ganhando, eu saio beneficiada, a minha vida muda quando eu implemento os três primeiros hábitos na minha vida. Os hábitos quatro, cinco e seis, os três próximos, são hábitos de vitórias públicas, de vitórias interpessoais, ou seja, quando eu implemento esses hábitos, as pessoas que convivem comigo, as pessoas que estão no meu círculo de influência saem ganhando, saem beneficiadas e obviamente eu também, porque quando eu melhoro os meus relacionamentos, né? Quando eu beneficio alguém, eu acabo me beneficiando também. E o último hábito é o hábito que faz todos os outros possíveis de acontecer. Então eu vou dar, aqui vou recapitular tudo isso, tá? E quem não estava no desafio, quem não passou o mês de outubro comigo, anota aí, tá? Anota aí todos os hábitos, porque vai ser importante, como é algo bem corrido hoje, né? Em uma live só. Eu vou fazer o que eu fiz no mês de outubro inteiro, talvez você precise rever o conteúdo depois com mais calma, assistir as lives que ficaram gravadas pra você entender e ser mais intencional aí naquilo que você está tentando implementar, tá bom? Só tomar uma água pra gente começar, então. vamos lá. Então, primeiro hábito que a gente trabalhou no desafio foi lá no início do mês, eu não sei que dia exatamente, mas foi na primeira terça-feira do mês de outubro, a gente trabalhou sobre o primeiro hábito, e o hábito um diz, seja proativo. E aqui, a proatividade tá muito, muito mais profundo do que tomar a iniciativa, porque proatividade, as pessoas entendem como tomar a iniciativa pra algo, né? E aqui não é isso que quer dizer, a proatividade aqui quer dizer seja responsável pelas suas próprias escolhas, pela sua própria vida, você está no comando, esse é o hábito um. E aí, como assim? Como eu implemento isso na minha vida? Ser proativa é entender que nós somos responsáveis pelas escolhas que fizemos. Então, tudo que acontece comigo é culpa minha ou é mérito meu. Não é culpa daquelas pessoas que convivem comigo, não é culpa do clima, não é culpa dos meus filhos, não é culpa do governo, não é culpa da crise. É culpa ou mérito meu. Isso é ser proativo, é entender que eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas, ok? Que eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo. Em mim está a escolha, né? Em mim está a responsabilidade, é trazer a responsabilidade pra si. Isso que fala no hábito um, seja proativa. Oi, Leila, boa noite, minha aluna aí, que bom te ver aqui. Então, gente, autorresponsabilidade é a habilidade de escolher a sua resposta a determinada situação, a determinada circunstância, tá? A culpa pelo seu comportamento, seja ele bom ou ruim, não é de circunstâncias, de condicionamentos. A culpa ou mérito, né? É seu. A culpa é minha. Isso é algo que eu tenho tentado ensinar pras minhas filhas aqui diariamente, porque a tendência do ser humano, de todos, todas as pessoas, né? É achar um culpado. No relacionamento, a gente já quer achar um culpado quando a gente tá em crise, tá brigando. Enfim, na vida, né? A gente quer achar culpados. Nossa tendência é achar culpados. Mas quando eu entendo que a responsabilidade pelas coisas que acontecem comigo é minha, as coisas começam a mudar, eu começo a enxergar por uma outra lente. Ah, Leila, mas não é minha culpa sempre. Às vezes, realmente, a culpa é do outro. Mas você precisa trazer pra consciência qual é a sua parcela de responsabilidade naquilo ali. Mesmo que o outro ou a circunstância tenha alguma culpa, você precisa entender o que você pode fazer pra mudar aquela situação, o que você fez pra que aquela situação chegasse naquele ponto, tá? Faz sentido? Esse é o hábito 1. O contrário da proatividade, que o hábito 1 fala que nós precisamos ser proativas, seria a pessoa reativa, tá? Pessoas reativas, pessoas que são afetadas pelo ambiente. Se tá chovendo, a pessoa já fica pra baixo, já fica chorosa, já fica mal-humorada, né? Se um certo polo político está no poder, a pessoa já fica reclamando, a pessoa acha que tudo que tá acontecendo com ela, que a crise financeira é culpa do governo, que, sei lá, que o seu negócio não vai pra frente por culpa do governo, né? Sempre acha um culpado. A culpa nunca é dela, a culpa sempre é do outro ou de alguém, né? A pessoa reativa, então, ela é afetada pelo ambiente social, pelo clima, pelas circunstâncias, condicionamentos e condições. As pessoas, além de serem proativas ou reativas, né? Às vezes você não é um polo ou outro, você tem momentos de reatividade, momentos de proatividade. Existem linguagens reativas, né? Até quando eu falei na primeira live que eu fiz, que eu explanei o hábito 1, que eu fiz mais aprofundado, ele trouxe, eu vou ver se eu acho aqui, a linguagem de uma pessoa reativa, que é o contrário da proativa, ele fez um paralelo, na verdade, sobre a linguagem reativa e a linguagem proativa. Gente, quem está chegando agora, hoje, é a live mais importante, tá? Onde eu tô recapitulando todo o nosso desafio de outubro, eu estou apenas no hábito 1, então você ainda tem sete hábitos aqui pra você ver, tá? Compartilha essa live com mais pessoas, no aviãozinho ali debaixo, por favor, manda esse conteúdo pra mais gente, pra que mais mulheres possam estar aqui conosco, tá? Deixa eu achar o quadrinho aqui, do que eu tô falando da pessoa, da linguagem reativa e da linguagem proativa, é algo muito interessante e eu vou finalizar o nosso hábito 1 com esse quadro. Olha só, uma pessoa que tem a linguagem reativa, quando acontece determinada situação ruim, ela fala assim, não tem nada do que eu possa fazer, nada vai mudar isso aí. A pessoa que tem uma linguagem proativa, ela fala, não, para aí, eu vou procurar uma alternativa, né? Eu vou achar uma alternativa. A pessoa de linguagem proativa fala assim, a reativa diz que não tem nada que ela possa fazer. Vamos continuar. A pessoa de linguagem reativa, ela fala o quê? Não adianta, eu nasci assim, eu sou assim e pronto. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A pessoa proativa, ela fala, não, eu posso mudar de atitude, eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso melhorar. A pessoa proativa tem essa linguagem, a pessoa reativa, né? Como eu falei, não, não, sou assim, nasci assim, tô crescendo assim, vou morrer assim. Gabriela, tá? Reativa. Ah, essa pessoa, essa situação me deixa louca, né? A pessoa reativa. A pessoa proativa, para aí, eu posso controlar os meus sentimentos, quem controla os meus sentimentos sou eu. Não é o que a pessoa me falou, não é o que a pessoa me fez, não é o que aconteceu. Eu que tenho o poder de controlar os meus sentimentos. Pessoa proativa. Vocês vão, tô com dor nas respostas. Eu quero que vocês vão se identificando aí, tá? Se vocês têm o costume de usar mais a linguagem reativa, de que a culpa é de alguém ou dos outros, ou de outra pessoa, ou a linguagem proativa. Tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes, tá? Vão se identificando. Talvez você não seja inteira proativa, nem inteira reativa. Você use linguagens para determinadas situações, ok? A pessoa com a linguagem reativa. Ah, ninguém vai aceitar isso aqui, não tem jeito. A pessoa proativa, não, eu vou buscar apresentar isso aqui de uma forma eficaz, pra que eu consiga fazer com que o outro me entenda. Linguagem reativa. Ah, eu tenho que fazer isso, que saco, né? A linguagem proativa, preciso achar uma resposta apropriada pra essa situação. Linguagem reativa, não posso. Linguagem proativa, eu escolho. Eu escolho porque eu tomo as minhas decisões. Linguagem reativa, eu preciso. Linguagem proativa, eu prefiro. Eu sempre falo que organização é liberdade, liberdade de fazer escolhas. Isso você só pode fazer escolhas quando você toma a responsabilidade da sua vida pra você, tá? Então eu prefiro, eu escolho, tá? Linguagem reativa. Ah, se eu pudesse, quem me dera? Ah, aquela pessoa é bem sucedida, mas também, olha a família que ela tem. Ah, aquela mulher lá é uma ótima mãe, mas também, olha os filhos que ela tem. Olha a casa. Ah, ela tem alguém que ajuda em casa, ela tem dinheiro. É fácil ser assim. Linguagem reativa. Linguagem proativa, para aí, eu vou conseguir. Eu vou fazer. Eu vou chegar nesse lugar. Eu vou tentar. isso aqui também. Por que não? Tá? Então, você consegue entender, gente? Me fala aí se tá claro a diferença das linguagens aí, da linguagem de uma pessoa reativa pra linguagem de uma pessoa proativa. Tá claro? Ficou claro? Eu preciso que você me responda pra eu conseguir seguir aqui, tá bom? Então, esse foi o hábito um. Seja proativa. O que que é ser proativa? É ser responsável pela sua própria vida. É não ser afetada pela pelo clima, pelo ambiente, pelas pessoas, por aquilo que fazem com você, tá bom? Mas é você e unicamente você responsável pelas suas escolhas, pelo que vai acontecer com você diante daquela situação. Oi, Analu, tudo bem? Gente, tá claro o hábito um? Como que a gente trabalha esse hábito? Seja intencional, traga pra sua consciência todas as vezes que você está tratando a situação de forma reativa. Tá difícil aí na tua casa? As crianças estão incomodando? Tão bagunçando? Você não tem ajuda? Fale uma linguagem proativa. Ah, mas também eu não tenho ajuda? Também a minha filha é muito difícil? Também meu marido? Para com isso. A culpa e o mérito é seu, tá bom? Seu. Tá claro? Não tinha daí ainda. Que legal. Então, pronto. Então, pronto. Tá claro? Hábito um. Seja proativa. E a frase do hábito um que a gente passou na primeira live lá no início de outubro foi eu sou parte da solução e não do problema. Eu sou parte da solução. Tá ruim, né? Eu tô pra baixo aqui. Enfim. Eu sou parte da solução e não do problema. Hábito um. Claro. Frase anotada? Eu sou parte da solução e não do problema. Tá bom, gente? Hábito um. Gente, hábito um. Claro. Então, posso passar pro dois, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Hábito dois. Ai. Para aí que Eduardo tá falando comigo aqui que foi... Ah, vou falar. Vou falar depois. Gente, hábito dois. Segura aí. Hábito dois. Comece com o objetivo em mente. Tenha um plano. E eu sei que toda pessoa que fala sobre organização fala muito isso. Ah, você tem que saber onde você quer chegar. Você precisa ter um plano. Você tem que ter objetivos. Eu sei. Mas é verdade, tá? E eu vou explicar um pouco mais isso aqui do hábito dois. Como você gostaria de ser lembrada, né? Qual o legado que você está deixando? E aqui, quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas pensam Ah, Mirelle, mas eu tenho que viver pensando nos outros. E não é isso. Não é porque você tem que ligar praquilo que os outros estão pensando ou os outros estão falando. Mas isso é uma forma de nortear aí aquilo que você tem feito, né? De pensar quais são, de fato, seus objetivos. E aqui, quando eu falo em objetivo, eu falo de duas criações. E quem acompanhou o desafio sabe do que eu tô falando. Existem dois tipos de criações pra tudo que a gente vai fazer na vida. Existe a criação mental e a criação física. O que é isso? A criação mental é quando você planeja algo. Por exemplo, eu quero construir uma casa. Eu comprei um terreno e quero construir uma casa. Eu não vou sair colocando tijolo e argamassa ali, certo? Até porque, provavelmente, se eu fizer isso, depois eu vou me arrepender. Vou ter que fazer um puxadinho diferente. Vou ter que mudar alguma coisa. Porque eu não me planejei. Então, a primeira criação, quando eu vou construir uma casa, por exemplo, que eu compro um terreno, é a criação mental. Eu começo a imaginar como eu quero essa casa. Eu começo a pensar quantos cômodos eu gostaria de ter. Que decoração eu vou querer ter quando ela ficar pronta. Que cor eu gostaria que meus cômodos tivessem, a casa por fora tivesse. Como eu vou querer o paisagismo do quintal. Eu vou querer um espacinho pra uma horta ou não. Eu vou querer o pátio todo calçado ou não. Eu vou querer ir com gramado. Eu vou querer uma piscina ou isso vai me dar mais trabalho. O que eu vou querer? Eu começo a fazer a criação mental. A primeira criação de tudo na vida é a criação mental. Eu planejo um passeio com as minhas filhas. Uma viagem com a minha família. Eu começo a planejar mentalmente. Na primeira criação aí, né? Pra onde a gente vai? Qual o orçamento que a gente tem pra gente investir nessa viagem? Quais os lugares que eu quero conhecer? Que hotel? A gente vai parar num hotel? A gente vai alugar um apartamento? Que restaurantes eu quero ir? Eu começo a fazer o planejamento mental. A criação mental. E depois vem a segunda criação. Que é a criação física. Mas a gente vai falar dela no próximo hábito, tá? Então o hábito dois, comece com o objetivo em mente, é a criação mental. É você planejar a sua vida. Assim como qualquer coisa que você vai fazer. Como eu falei, construir uma casa, fazer uma viagem, fazer uma dieta. Você primeiro começa a planejar. Você começa, como é que eu vou ficar? Como que eu gostaria de estar? Ah, eu quero ficar com o mesmo peso de quando eu casei. Poxa, legal. Eu quero entrar naquela roupa que eu não entro mais. Eu quero, sei lá. A gente começa a planejar. Essa é a primeira criação do hábito dois. Comece com o objetivo em mente. E é pra sua vida. Você precisa ter um plano. Você precisa ter a criação mental pra viver. Tá bom? Boa noite, Karine. Tudo bem? Então, gente. O hábito dois nada mais é do que se planejar. É ter uma missão. É saber pra onde você está indo. E daí tem aquela famosa frase que eu sempre cito, né? Que o gato falou pra Alice, no País das Maravilhas, que ela estava lá caminhando. E ele perguntou, pra onde você está indo? E ela falou, não sei. E daí ele diz, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né? E quando você tem um plano, você sabe pra onde você está caminhando. Você sabe qual é o teu objetivo. Quando você entra numa dieta, você sabe qual é o teu objetivo final. Porque se você não tiver o plano, não tiver o objetivo final, a chance de você desistir dessa dieta é muito grande. Quando você tem uma viagem, você tem um objetivo final, você tem um sonho, você se planeja. Se você não tem isso, a chance de você juntar dinheiro pra fazer aquela viagem é muito pequena, não é? Porque você não tem um plano, você não se planejou pra aquilo ali. Quantos planos a gente coloca lá no final do ano? Tá chegando o final do ano aí, né? Eu até quero fazer live sobre isso depois. Poxa, em 2022 eu vou fazer isso e isso e isso. Mas você não faz com clareza. Você não se planeja. Não faz essa criação mental com excelência. Pensando no porquê, tendo clareza daquilo. E o que que acontece? Na segunda semana de janeiro, você já desistiu do plano, já desistiu da vida fitness, já desistiu de fazer o curso de inglês que você queria, né? Porque você não tem um porquê. Você não tem uma clareza. Então, o hábito dois é comece com um objetivo em mente. Você precisa ter um plano pra tudo que você for fazer na sua vida. E quando eu digo pra tudo, é pra tudo. Na sua maternidade. Como assim, Mireille? O que que você quer? Qual legado você quer deixar pros seus filhos? O que que você tem semeado na vida deles? O que que você tem ministrado na vida dessas crianças? Quais os valores você quer passar? Você precisa ter um plano. Você já colocou no papel a sua maternidade aí? Não, Mireille. Óbvio que não. Eu simplesmente fui mãe. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Sabe? Pra tudo na vida. É na maternidade. O seu casamento. Você quer continuar casado daqui a 20 anos? Você precisa ter um plano. Quais coisas vocês gostam de fazer juntos? Quais arestas vocês precisam aparar? Quais conversas difíceis vocês precisam ter? Né? Pra onde vocês estão caminhando enquanto família? Vocês estão jogando no mesmo time? Então, o hábito dois é esse. Tenha um plano. É a criação mental. É a primeira criação. Aqui. Tá? E eu sempre trago uma pergunta pras minhas alunas, né? Que eu sei que faz as pessoas pensarem um pouco. Que é como você se enxerga daqui a 10 anos. E a maioria das vezes, quem tá começando, né? No método. Ou quem tá começando a me seguir, a me acompanhar. Fala. Ah, Mireille. Eu não consigo pensar a longo prazo, né? Ou. Ah, 10 anos é muito. Eu não consigo fazer planos assim. Mas, se você não sabe quem você quer ser. Ou como você quer estar. Daqui a 10 anos, você vai caminhar sem rumo. Porque você não tem um alvo. Você não tem um objetivo. Tá bom? Então, o hábito dois. Seguindo a construção do hábito um. Que é ser responsável pelas minhas próprias escolhas. Lembra? Hábito um. Se eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas. Eu preciso ter um plano. Tá? Se você não se planejar. A vida vai te levar. Zeca Pagodinho. Tá? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Você precisa ter um plano. Porque você é a única responsável pelas suas próprias escolhas. Com aquilo que acontece. Ou deixa de acontecer. Tá certo? E a frase do hábito dois. É. Eu sei para onde quero ir. Por isso eu tenho um plano. Tá bom? Eu sei para onde quero ir. Por isso eu tenho um plano. Vamos. Ficou claro o hábito dois, gente? Hábito um e dois. Claro. Lembrem que é uma construção. E lembrem. Os três primeiros hábitos são hábitos de vitórias particulares. Hábitos que se vocês implementarem. Vocês se beneficiam. Tá? E você se beneficiando com esses três primeiros hábitos. Implementando eles. Vocês conseguem beneficiar os outros. Os seus relacionamentos nos próximos três. Ok? Então ficou claro o hábito dois? Ah, desculpa. Responde para mim aí se está claro o hábito dois. Para a gente seguir para o hábito três. Tá? Pegaram a frase do hábito dois? Eu sei para onde quero ir. Por isso eu tenho um plano. Ok? Vamos. Claro, gente. Beleza. Vamos para o hábito três, então. O terceiro hábito de vitória particular. Ok? Hábito três. Primeiro o mais importante. O que, Mirelle? Como assim? Faça primeiro o mais importante. Esse aqui é o hábito da criação física. A gente falou no hábito dois sobre a criação mental. Sobre quando eu planejo. Quando eu sonho. Quando eu vislumbro aquilo que eu quero. Quando eu tenho um objetivo. Quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Qual é meu alvo. Como eu quero estar daqui a dez ou vinte anos. Ok? Hábito dois. Hábito três é a segunda criação de todas as coisas. É a criação física. É colocar a mão na massa. Tá? Mas você precisa saber por onde você vai começar a colocar a mão na massa. Sabe aquele dia que você tem tanta coisa para fazer. Que você não sabe por onde começar. E que daí por não saber por onde começar você não faz nada. Já aconteceu isso com vocês? Mães de recém-nascido. O recém-nascido dormiu. Daí tu pensa, meu Deus, eu não sei se eu como, se eu tomo banho, se eu durmo ou se eu limpo a casa. Já aconteceu isso? Daí, enquanto você tá pensando porque não sabe por onde começar, porque não se organizou. A criança acordou. Acordou lá e daí não dá pra fazer nada. Aconteceu com vocês isso ou só comigo, gente? Por favor, me fala que eu não sou a única que já aconteceu isso. Vocês estão muito quietinhas hoje. Então, quando eu não começo pelo mais importante, quando eu não sei por onde eu tenho que começar, qual é a minha prioridade, eu não faço nada. Eu simplesmente me enrolo, me vejo cheio de demandas e não consigo fazer nada do que eu preciso. Faz sentido ou não faz? Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu já fiz pras meninas que acompanharam o desafio, mas que eu acho que nos faz sempre refletir. Toda vez que eu leio essa pergunta, eu repenso de novo e dói. Dói, tá? Que é assim. O que você poderia fazer e não está fazendo, que se fosse feito de maneira constante, causaria uma grande diferença positiva na sua vida? E aí? Oi, Carlinha. Minha aluna aí também, que bom. Vamos lá. O que poderia fazer, o que você poderia fazer, que não está fazendo, que se fosse feito de maneira constante, causaria uma grande diferença positiva na sua vida? Você sabe a resposta? Coloca aí pra mim. Sim. Se você sabe, coloca aí pra mim, tá? Eu sei o que eu não tô fazendo e que se eu fizesse de maneira constante, ia causar uma diferença muito grande. Ah, eu sei. Não é só uma coisa, não. Eu sei de mais de uma, tá? Muito boa essa pergunta. É, dói, né, Nandinha? Porque a gente sabe, quando a gente é consciente é pior, né? Porque quando a gente é ignorante do fato, beleza, a gente segue feliz, né? Mas quando a gente é consciente, dói tanto saber que eu não tô fazendo? Vou repetir a pergunta pra quem não pegou. O que você poderia fazer, que não está fazendo, mas se fizesse de maneira constante, causaria uma grande diferença positiva na sua vida? Eu sei, tá? Porque a gente sabe mesmo, exatamente. Como saber, então, o que é prioridade, Mireille? Tá ok, entendi. Tem várias coisas que eu poderia estar fazendo e que eu não estou e se eu fizesse causaria uma grande diferença. Mas o que é prioridade? Quando a gente faz o gerenciamento, e aí as pessoas falam muito em gestão de tempo, né? Eu sempre falo que isso não existe. O gerenciamento, a gente volta lá pro hábito 1. Somos nós que gerenciamos a nós mesmas, né? O gerenciamento é meu, é auto-gerenciamento. Eu preciso saber colocar em primeiro lugar o que é mais importante, tá? E eu só coloco em primeiro lugar o que é mais importante quando eu sei aonde eu quero chegar. Se eu sei que eu quero continuar casada daqui a 20 anos, eu preciso investir hoje meu tempo e minha energia no meu casamento. Se eu sei que eu quero criar filhas, né? Com valores, com virtudes daqui a 20 anos. Eu quero que elas sejam adultas, que sejam, que façam diferença nesse mundo. Eu preciso investir hoje tempo e energia nas minhas filhas, né? Se eu sei que eu quero me manter saudável, que daqui a 20, 30 anos eu quero chegar na minha velhice. Sem tantas dores, né? Com uma saúde legal, sem tomar um monte de medicação. O que é que eu preciso fazer hoje? Investir nisso, né? Dessa forma eu vou puxando as minhas prioridades. E eu sei aquilo que eu não estou fazendo e que se eu fizesse de maneira constante causaria uma grande diferença pra chegar lá mais rápido. Ou chegar lá, né? Talvez se eu não fizer eu nem chegue lá do jeito que eu tô indo. Faz sentido, gente, pra vocês? Então, esse é o gerenciamento lá do hábito um de ser proativa que eu preciso fazer na minha vida. É colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante. E como eu faço isso, Mireille, eu já sei. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu preciso dar tempo pros meus filhos e eu não dou. Eu sei que eu preciso investir no meu casamento e eu não invisto. Eu sei que eu preciso fazer, cuidar da minha saúde, fazer um exercício físico e dormir um sono de qualidade, não faço. Eu já sei algumas prioridades, mas como é que eu faço eu não consigo. Disciplina, gente. A primeira coisa aqui é disciplina, tá? E disciplina é uma coisa que não tem muito segredo, sabe? E às vezes dói eu falar isso, parece grosseiro, mas não é. É disciplina, é 0% motivação, 100% disciplina, né? Porque disciplina é encarar a vida adulta, né? Poxa, nós não somos mais crianças, a gente é adulto. Motivação depende das circunstâncias. Ai, se eu tiver tudo bem, eu faço a dieta. Se ninguém me incomodar, ninguém me ferir, eu fico de bom humor. Cara, a gente não pode depender dos outros. A gente não pode depender de motivação. Do que as circunstâncias me tragam a motivação que eu devo ter. Eu preciso encarar a vida adulta e entender que eu só vou conquistar aquilo com disciplina, tá? Então disciplina é a primeira coisa aí pra eu conseguir trazer como prioridade aquilo que de fato eu preciso, tá? Deixa eu ler o que a Laís escreveu aqui. Atualmente venho praticando constantemente esses três hábitos e verdadeiramente tive um grande avanço pessoal. Laís, as pessoas acham que é brincadeira quando eu falo que esse livro aqui transformou a minha vida. É real, tá? Porque esses hábitos, eles são muito transformadores. Só que a gente precisa ser intencional, né? Em colocar eles em prática de fato. Insistência e prática todos os dias. Exatamente. Boa noite, Cissa. Tudo bem? Que bom te ter aqui. Então, gente, disciplina é a primeira coisa pra gente conseguir aí de fato colocar em prática, né? Esse hábito três de trazer primeiro o mais importante. Trazer a prioridade. Outra coisa é saber dizer não. As pessoas acham o não como algo grosseiro. Eu nunca tive dificuldade de dizer não pra pessoas. Eu tenho dificuldade de dizer não pra coisas. Triste isso, né? Mas é verdade. Tem pessoas que têm muita dificuldade de dizer não pra pessoas. A gente não foi ensinado a dizer não, né? Mas aprender a dizer não é outra. Delegar tarefas é outra. E eu tenho uma live só sobre delegação de tarefas. E é um dos assuntos que eu mais amo falar. Então, depois que você sair daqui, se você quiser lá ver, olha essa live de delegação de tarefas porque muda muita coisa, tá? Eu acho que é o que eu mais gosto de falar na vida. É sobre delegar tarefas. Tá? Tudo isso a gente tem que aplicar pra trazer esse hábito três na vida e conseguir de fato fazer primeiro o mais importante, tá bom? A frase do hábito três, então. Eu defino as minhas prioridades para que ninguém defina por mim. Se você não definir suas prioridades, você vai viver apagando incêndio. Você vai viver fazendo tudo pelos outros e pelas coisas e nunca fazendo nada por você. E muitas vezes esse fazer por você não é egoísmo, tá? É poder investir nos seus filhos, é poder investir no seu casamento, na sua profissão, enfim. Tá? Não quer dizer que tem a ver só com você. Mas vamos lá, eu vou repetir a frase. Eu defino as minhas prioridades para que ninguém defina por mim. Se alguém quiser escrever as frases pra mim aí, pode escrever no que o pessoal vai copiando. E também aquela pergunta que eu fiz antes, tá? Se alguém tiver anotado ela, joga aí pra que o pessoal fique pensando. Essa pergunta nos faz refletir e dói um pouquinho, tá? Então, primeiros três hábitos, vitórias particulares. Resumão aí. Seja proativa, né? Seja autorresponsável. Só cabe a você as suas escolhas aí. Segundo, comece com o objetivo em mente. Tenha um plano importantíssimo. E terceiro, primeiro, o mais importante, né? Saiba quais são as suas prioridades e faça de tudo. Pra atendê-las, ok? Como prioridades aí. Vindo em primeiro lugar. Então, esses três hábitos, você implementando, você ganha benefícios. Aí, ganha benefícios? Será que é um plano asmo? Você se beneficia de forma muito grande. Porque são hábitos de vitórias particulares. Beleza? Oito e meia, oito e trinta e quatro. Vamos pros hábitos de vitórias públicas aqui. Ok? Só vou tomar uma aguinha. Gente, esses hábitos de vitórias públicas são muito, muito, muito bons, sabe? Eu me empolgo demais falando. Eu vou tentar falar em trinta minutos. Compartilha a live aí pra que mais gente venha pra cá. Porque são assuntos muito, muito, muito bons e muito atuais. Muito do nosso dia a dia, tá? Hábito quatro, então. Primeiro hábito de vitória pública, desculpa. E um dos hábitos que eu mais gosto de falar também. Pense, ganha, ganha. Todos podem vencer. A gente foi criado com um pensamento de competição pra tudo. Tem o melhor da classe, a primeira nota no vestibular, o primeiro lugar do vestibular, o que dirige melhor, o que ganha o melhor, o jogo lá. A gente foi criado numa mentalidade de competição. Um ganha e o outro perde. Essa mentalidade que a gente foi criado. Só que essa mentalidade, ela não serve pra tudo na vida. Tem muitas coisas que a mentalidade ganha-perde ou perde-ganha, vou explicar aqui, não serve, porque a vida não é uma competição. Você não está competindo com ninguém aqui. Eu sempre falo sobre comparação também, né? A gente, quando se compara, a gente cai em dois extremos horríveis. Quem já me ouviu falando sobre isso sabe do que eu estou falando. Então, a vida não é uma competição. Se tem alguma pessoa com a qual você pode competir, é com você mesmo, né? Mas a vida não é uma competição. E a gente tem essa tendência de pensamento, tá? Olha o pessoal escrevendo a frase aí. Obrigada, Laís. Obrigada, gente. Então, gente, dentro desse pensamento ganha-ganha, que é o hábito 4, pense, ganha-ganha, existem outros três pensamentos. O primeiro é perde-ganha. Eu perco e os outros ganham. Aquela pessoa com mentalidade de fracassada. Ah, eu sou uma fracassada mesmo, deixa todo mundo ganhar. Deixa todo mundo passar por cima de mim. Ah, eu nunca consigo. Ah, já estou acostumada. Normal. Ah, não vou conseguir mesmo. Eu sou assim. Ah, eu não nasci para vencer. Ah, não. Não é para mim isso aí. Perde, eu perco e todo mundo ganha. Mentalidade péssima, ok? Se você for pensar, você vai se identificar com alguma dessas mentalidades. Vai se identificando aí. Segunda mentalidade. Mentalidade, perde, perde. Ah, eu posso até não conseguir, mas ela também não vai. Eu posso até engordar, mas ela vai engordar comigo. Mães de recém-nascidos que acordam de madrugada. Eu posso até não dormir, mas meu marido também não vai. Ah, eu acho uma mentalidade tão péssima, gente. Tu fica cansadérrima, ele também, e de dia tá os dois podros pra cuidar da criança. É uma mentalidade tão, tão... Enfim, mentalidade perde, perde. Eu posso até não ir bem na prova, mas ninguém vai. Eu posso até não conseguir estudar com o barulho do vizinho, mas não vou deixar ninguém estudar também. Eu vou fazer o maior barulhão aqui. Se eu perco, todo mundo perde. Perde, perde, tá? E a outra mentalidade, eu falei então do perde-ganha, né? Eu sou um fracassado, todo mundo ganha mesmo. Perde, perde. Eu não consigo, mas também ninguém consegue. Ganha, perde. Eu me beneficio. Os outros, eu não tô nem aí. Eu estaciono meu carrinho do supermercado no meio da vaga que é pro carro estacionar. Tô nem aí com o que vai chegar depois de mim. Eu pego o melhor lugar na plateia e fico em pé pra tirar foto do meu filho. Não tô nem aí que os outros não tão enxergando. O que importa é eu ganhar. Eu tranco o cruzamento no trânsito porque eu tenho que passar nesse sinal ainda aberto. Tô nem aí se os que vêm na outra via vão ficar trancados. O que importa é que eu passe. Ganha, perde. Eu me dou bem. Os outros, eu não tô, tô pouco me enxando. Se eu furei a fila, eu não tô nem aí. O que importa é eu chegar primeiro. É eu conseguir o ingresso, né? Se eu guardei lugar pra amiguinha, que enquanto os outros se esforçaram pra chegar lá antes, eu cheguei antes e fico guardando lugar pra amiguinha, que tá lá no quarto se arrumando ainda. Já foi em retiro que a gente fazia isso? Guarda lugar pra todo mundo. Porque as bonitas tão se arrumando, passando chapinha no cabelo. É. Daí você prejudica quem? Aqueles que chegaram no horário, né? Porque você guarda o lugar pros atrasados lá. Ah, tô nem aí. O que importa é eu e o meu grupinho aqui ganhar. Ganha, perde. Infelizmente, essa é a mentalidade do brasileiro, tá? Não tô falando de todos, tá? Mas é da grande massa populacional. O brasileiro tem muita tendência de ter essa mentalidade. Eu ganho os outros que se ralem. Por isso que o mundo tá como tá, né? Eu ganho o lugar na fila, os outros não tô nem aí. Eu consigo o ingresso. Vocês lembram quando estourou a pandemia? O que que acabou do supermercado? Papel higiênico. Não tinha mais papel higiênico. Gente, uma mentalidade. Lembra quando estourou a pandemia? Não, a greve dos caminhoneiros. Todo mundo foi pro posto. Enche o tanque. Tô nem aí se os outros fiquem sem gasolina. O que importa é eu andar. Lembra disso? Mentalidade ganha, perde. Eu ganho. O resto que se ralhe. Ah, o resto que se fere. É feio. Mas a gente tem muita tendência a ter essa mentalidade. E a outra que a gente tá falando aqui do hábito 4 é ganha, ganha. Todos podem ganhar. Para com essa mentalidade de perde, ganha, perde, perde ou ganha, perde. Tá? Todo mundo pode ganhar. A gente precisa, exatamente, cooperativismo. Benefício mútuo, tá? É uma filosofia de interação humana essa aqui. Por isso que eu falei que os três próximos hábitos eram interpessoais, né? Eu mudo, mas todo mundo ganha com isso. As pessoas se beneficiam. Então, gente, uma coisa não exclui a outra. Eu ganhar não significa que o outro precisa perder. Eu posso ganhar, mas o outro também pode ganhar. Empatia. A Laís colocou aqui. Laís, essa palavra é muito interessante. Porque a empatia, as pessoas que falam assim, que é se colocar no lugar do outro, né? Mas não é só se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro e enxergar da forma que o outro enxerga. Com as lentes que o outro enxerga. A gente tem muita tendência de falar assim, se eu fosse aquela pessoa, eu faria assim, assim, assim. Gente, se você fosse aquela pessoa, você faria exatamente o que ela tá fazendo. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, ela tem uma história. Ela tem uma bagagem. Ela tem uma lente sobre a qual ela está olhando, tá? Ela tá enxergando daquele jeito por um determinado motivo. Ela não é pra ser mau, má, né? Não é pra ser má, não é pra irritar. Ela tem um porquê de ela estar enxergando daquele jeito. Então, gente, o pensamento... Empatia é isso, é me colocar no lugar do outro, mas tentar enxergar pelas lentes pelas quais a pessoa tá enxergando. Se todo mundo, de fato, tiver essa empatia, não é essa empatia que as pessoas falam aí, não existia discussão em rede social, discutir em Facebook, discutir em Instagram. Gente, o que é isso? Cada um tem uma lente, cada um olha segundo uma lente. Cada um olha segundo uma perspectiva. Então, ganha, ganha, todos podem ganhar. É benefício mútuo, tá bom? E aqui ainda ele diz mais, né? Ganha, ganha ou nada feito. Ou todo mundo ganha, ou é nada feito. Quando eu vendo um produto, tem que ser ganha, ganha. O meu negócio tem que ser ganha, ganha. Eu tô vendendo um produto bom, que a pessoa vai se beneficiar em ter aquele produto, e ele tá me pagando, porque esse é o meu trabalho, eu vou ganhar um dinheiro bom também. Agora, eu vou vender um produto péssimo, fazendo uma propaganda maravilhosa, que a pessoa não vai ter benefício nenhum e vou ganhar um dinheiro? Poxa, ganha, perde, né? Ou eu vou dar o meu produto pra todo mundo e eu não vou receber dinheiro nenhum? Poxa, perde, ganha. Saí perdendo, a pessoa saiu ganhando? Então, é ganha, ganha. Todos podem ganhar, tá bom? Estamos cheios de ódio e sem amor. Deus é amor. Onde não há amor, não há Deus ou monade. Exatamente, né? Amor é o primeiro leilão. Amor é o primeiro mandamento aí, né? E amar é entender que cada um tá enxergando sob determinadas lentes. Mas se todo mundo entendesse isso, simplesmente as discussões do mundo acabariam, né? Talvez seja um dos hábitos mais difíceis de implementar. Hábito 5, pra mim, o mais difícil, pra mim, pra eu implementar na minha vida, é o mais difícil. E eu acho que até tem uma nota de uma pessoa aqui no final do livro, que não é o autor, que é uma pessoa que fez uns créditos aqui, que ele fala que pra ele também é o mais difícil, porque de fato é muito complexo. Mas vamos lá. Quer dizer, não é complexo de entender, é só complexo de implementar mesmo. Hábito 5, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Eu sempre falo que a gente aprende, enquanto criança, né? A gente aprende a caminhar, a gente aprende a falar, a gente aprende a ler. Nossa, se a gente não aprende a ler, Deus o livro tem sete horas e não tá lendo? A hora de reforço, né? Mas a gente não aprende a escutar. E ouvir é uma habilidade, é uma habilidade treinada, é uma habilidade aprendida. Comunicação, né? É a habilidade mais importante. E exatamente, compreender. Primeiro compreender, para depois ser compreendido. A gente quer ser compreendido, a gente quer ter voz, né? Mas a gente não está disposto a compreender o outro, principalmente quando o outro tem uma ideia contrária à nossa. Principalmente quando o que o outro fala é totalmente oposto àquilo que tu gostaria que ele falasse ou àquilo que tu acredita, né? E a gente vê as discussões por aí de política, futebol, religião, ridículas nas redes sociais, né? Porque cada um enxerga sob uma lente. A gente não quer compreender ninguém. A gente quer simplesmente ser compreendido, né? Mas isso é uma habilidade, é ouvir com empatia. Já falamos de empatia antes, né? Mas é ouvir com empatia. Escutar com a intenção de compreender e não com a intenção de responder. Quem de vocês, eu sempre, hoje muito menos, mas ainda me pego demais se eu não estou sendo intencional fazendo isso. Quando a pessoa está discutindo, meu marido está discutindo comigo, né? Falando alguma coisa que eu simplesmente não concordo, que eu tenho uma opinião totalmente oposta. Ele está falando no meio de uma discussão e eu estou pensando o quê? Nos pontos que eu vou rebater, né? Não, mas isso aí não é bem assim. Ah, eu não posso me esquecer. Não, mas isso aí também... Ele está falando. Não, mas isso aqui não é bem assim. Eu vou responder isso, isso e isso. Ah, isso aqui eu não posso esquecer desse ponto. E ele falando. Eu simplesmente não estou ouvindo. Eu estou pegando as conversas picadas e já estou pensando na minha resposta. A gente simplesmente não consegue ser intencional. Quer dizer, se nós não formos intencionais, a gente não consegue compreender o que o outro está falando antes de tentar se compreender. Já aconteceu com vocês? no meio de uma discussão, a pessoa está falando, está pensando na resposta? Já aconteceu com vocês? Compreender antes que os problemas apareçam, antes de avaliar, antes de prescrever, antes de mostrar a sua... A gente me travou, gente, amor, minha bateria vai acabar. Me ajuda aqui, por favor. Segura aí, galera. Minha bateria está acabando. Para aí. Aqui, tira essa luz de repente. Já aconteceu, Karine. É, eu acho que todo mundo, só se a pessoa é muito, assim, passiva, não no sentido ruim, mas tranquila mesmo, não é uma pessoa que fala o tempo todo, não é uma pessoa uma pessoa com uma tendência a ser reativa, né, que nem eu. Eu tenho uma tendência muito grande para a reatividade. Então, implementar esses hábitos na minha vida é um desafio gigante. Há anos eu tenho tentado, tá? Não é de agora. Eu não li esse livro agora para passar para vocês. Eu li esse livro há muitos anos e eu venho tentando sem intencional nisso e eu tenho uma jornada muito grande ainda para acontecer, tá? Mas então, procure primeiro compreender para depois ser compreendido, tá? Antes de mostrar, ah, já falei, né? Antes de, trata-se de um hábito mais poderoso de interdependência. Eu compreendo o outro e depois eu me torno, me faço ser compreendido. Quando eu compreendo o outro, o outro se abre para que eu consiga ser compreendido também e a gente não pensa nisso, tá? A frase do hábito 5, eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Vou repetir. Eu ouço com empatia, quero compreender real e profundamente o outro antes de ser compreendida. Beleza? Fez sentido, gente? Hábito 6. Hábito 6, crie sinergia. E entendam o que é a palavra sinergia, não tem nada de esotérico aqui, de energia, nada disso, tá? Sinergia é trabalhar juntos, tá? É uma cooperação criativa. Então, criar sinergia é não só valorizar a ideia do outro, não só, vou mostrar o livro aqui, peraí. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, um livro mais do que recomendado, tá? Criar sinergia, não é só valorizar, não é só respeitar a ideia do outro, respeitar é obrigação, tá, galera? Respeitar é obrigação, nem isso as pessoas estão cumprindo, né? Mas respeitar é obrigação. Valorizar é entender que o ponto de vista oposto ao teu tem uma vantagem aí, tem benefícios aí, tem uma parte de razão também, porque não é só eu que tô certo, os outros também podem ter a razão deles. Então, criar sinergia, trabalhar junto, é ter um ponto A aqui de um oposto, de um polo, o ponto B no polo oposto e vocês criar em sinergia, entrar, achar uma solução criativa, achar uma terceira solução, uma solução diferente, não é meio termo. Ai, tu cede aqui, eu cedo aqui, a gente cria sinergia. Não, é ponto 1 aqui, ponto 2 aqui, ponto 3 aqui, é você criar uma solução, tá, é achar, explorar alternativas e a gente precisa ter humildade e habilidade pra fazer isso. No seu casamento, seu marido pensa A sobre determinada situação, você pensa B, vocês vão achar a solução C e aí é preciso de criatividade, é preciso ouvir com empatia, é preciso pensar, ganha, ganha, todos vão sair ganhando, entenderam por que que é uma construção esses hábitos? Então, isso é criar sinergia. Beleza, valorizar as diferenças, celebrar as diferenças, que bom que nem todo mundo pensa que nem eu, porque senão o mundo estaria perdido em algumas coisas, porque eu sei que meu pensamento em algumas coisas é bem radical, é bem extremo, talvez seja até ruim por algum motivo. Isso é criar sinergia, é valorizar a opinião contrária da tua, ok? Hábito 6 é esse, então, o que mais? Explorar as alternativas, uma terceira alternativa, já falei, eu preciso, pra eu praticar o hábito 6, criar sinergia, eu prefiro, eu preciso fazer, isso é fruto do hábito 4, de pensar ganha-ganha, já falei isso aqui, e o espírito do hábito 5, compreender primeiro, tá? A frase do hábito 6, eu posso valorizar as diferenças, unir forças e encontrar soluções, tá? Pense aí com as pessoas que você mais convive, com seu marido, com seus filhos, mesmo enquanto eles são crianças, tá? Com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você convive, que tem pontos de vista muitas vezes diferentes de você em alguma coisa, eu posso valorizar as diferenças, unir forças e encontrar soluções, ok? Hábito 7, último hábito, não saia porque ainda tem o fechamento, tá? Um monte de recado pra vocês. Hábito 7, que é o hábito que faz todos esses primeiros 6 hábitos serem possíveis, ok? Eu vou falar aqui, mas para aí, o hábito 7 é muito importante porque as mulheres deixam de fazer esse hábito 7, eu vou explicar porquê. Gente, essa live aqui é um fechamento do mês de outubro, do desafio que a gente fez outubro todo. Todas as lives estão salvas, então se você quer aprofundar mais cada hábito, vai lá depois no feed e assiste com calma todas as lives porque elas têm muito mais conteúdo do que aqui, eu tô conseguindo dar em uma hora, né? Pra cada dois hábitos eu tive uma hora de live, então vai lá e assiste depois. Ainda, essas lives são uma continuação das construções das lives de antes de outubro, de setembro, que eu fiz da mulher virtuosa. Tá? Infelizmente, uma das lives da mulher de Provérbios 31 eu não consegui deixar salva, até ficou salva, mas ficou sem som. O Instagram ajudando aí. Mas a primeira tá lá, a parte 1 e tá muito, muito boa aquela live, tá? É bíblia pura e tem muito conteúdo bom sobre a mulher de Provérbios 31, então tá no, tá salva também, mês de setembro eu acho no meu feed, olha lá depois. Então tudo isso é uma construção. E na semana que vem a gente vai continuar essa construção porque eu entro na série. Não sai que ainda tem o hábito 7, por favor, que é o a mais importante porque sem ele nada vai ser possível, tá? Semana que vem eu entro na série organizadamente que vai continuar essa construção. Vão ser 3 dias de live, segunda, terça e quarta, 8, 9 e 10, é isso, né? 8, 9 e 10 nesse mesmo horário, às 20 horas. Então, já se programa, coloca aí o lembrete, coloca aí o seu despertador, tá? Pra te avisar das lives, da série organizadamente. Segunda, terça e quarta, a gente vai continuar essa construção que a gente vem fazendo desde setembro de lives, ok? Então, 8, 9 e 10, às 20 horas, série organizadamente. Vamos organizar nossa vida e nossa mente, tá? Quando eu organizo minha mente, tudo, minha casa, os meus relacionamentos, a minha vida financeira, tudo se organiza. Beleza? Então, lives de setembro da Mulher Virtuosa, lives de outubro do desafio, que é essa resumão aqui, mas tem as lives salvas no feed, e semana que vem série organizadamente. Então, já convida suas amigas. Eu vou fazer o post ainda no feed pra você mandar. Já ativa o lembrete, separa um caderninho pras lives da semana que vem, porque vai ter bastante conteúdo. Então, vamos lá, hábito 7. Hábito 7 é o hábito que vai fazer todos os primeiros seis hábitos serem possíveis, ok? É o hábito de equilíbrio. Afine um instrumento. Como assim, Mirelle? Quem é o instrumento que torna tudo possível na tua vida? Tu, né? Sou eu. Afine um instrumento. Sabe aquela história do... Eu contei semana passada, né? A historinha tem até no livro essa história, mas eu contei uma outra. A pessoa tem que chegar numa cidade, tá viajando, em determinado horário. E ela começa a correr, a correr, a correr, só que ela começa a ficar sem gasolina. E daí a pessoa, o copiloto, a pessoa que tá do lado fala assim, a gente precisa parar pra abastecer. E daí, o condutor fala assim, eu não tenho tempo pra parar, pra abastecer, eu preciso chegar lá. agora me responde aqui, sem gasolina, essa pessoa vai chegar no destino? Não vai. Se ela não parar pra abastecer, ela não consegue chegar no destino, tá certo? Ele traz a história de um cara que tava cortando árvores lá com machado e muitas árvores pra cortar, muita energia, muito cansado, e ele fala assim, por que que você não para um pouco pra descansar e aproveita e afia o machado? depois seu trabalho vai ser muito mais produtivo, tu vai fazer muito mais rápido e ele fala, eu não tenho tempo pra afiar o machado. E daí ele vai perder muito mais tempo e muito mais energia e talvez nem consiga fazer todo o trabalho. Isso é afinar um instrumento, é o hábito da renovação, é abastecer o carro, é afiar o machado, é cuidar da sua vida, da sua saúde, entenda por saúde aqui nos quatro âmbitos de saúde. Não é só fazer exercício físico e ter uma boa alimentação e um sono de qualidade, tá? Não é só isso, é cuidar da sua saúde física, mas é cuidar da sua saúde mental. O que que você tem lido? O que que você tem estudado? Como você tem evoluído como pessoa? É cuidar da sua saúde emocional, do que que você tem se alimentado? É, Mirelle, alimentação não é física, não. O que que você tem visto nas redes sociais? Você passa nas redes sociais discutindo? Você passa olhando a vida dos outros? Você passa olhando sites de fofoca, novela, sei lá, discutindo política, futebol, religião, criticando a vida do outro? De que que você tem se alimentado emocionalmente e espiritualmente? Com quem você tem se conectado? E aqui eu não sei qual é a sua crença, né? Eu creio em Deus, sempre falo isso, né? Sou cristã, quero ter a minha vida parecida com Cristo, mas cada um tem a sua crença aí. Então, como você tem se conectado espiritualmente com aquilo que você acredita, né? Jesus é o único caminho. Então, como você tem feito isso? Ah, Deus é minha prioridade, eu ouço muito isso das minhas alunas. Deus é minha prioridade, tá? E quanto tempo você dedica pra ele durante o dia? Ah, eu oro antes do café, do almoço e da janta. O que que é prioridade se você não dedica tempo e energia, né? Que prioridade é essa? Então, quando algo é prioridade na nossa vida, a gente sabe, a gente dedica tempo. Então, isso eu sempre comento, né? Que não existe quando eu falo ah, eu não tenho tempo. Tempo tu tem, aquilo não é prioridade, simplesmente não é prioridade na tua vida, né? Então, afinar o instrumento é cuidar de si, é cuidar da sua saúde física. O que que você tem que cuidar da sua saúde física? Como você vai chegar daqui a 20 ou 30 anos toda esgualetada, isso é gíria gaúcha, né? Toda cheia de dor, toda com os exames alterados, com sobrepeso, cansada. Como você vai chegar? Saúde física, qual é o sono de qualidade que você tem dormido? Você fica até outras horas da madrugada rodando o fígido do seu celular, lá com aquela luz no teu olho, né? Tem uma, bloqueia o hormônio de sono ali de trabalhar. Até que horas você tem dormido de manhã? Você tem aproveitado o seu dia? Como está a sua saúde física, né? Sua saúde mental? Ah, Meli, mas eu já estudei, já me formei, já fiz minha pós-graduação faz 10 anos. Sim, você pode se formar e estudar, mas você não precisa parar de estudar, né? O que que você tem estudado? Tanto conteúdo bom e gratuito hoje na internet, tantos cursos pagos, inclusive bons, que você pode investir o seu tempo ali, né? O seu dinheiro também. O hábito sete é qual? Afine o instrumento, cuidar da sua saúde nesses quatro âmbitos que eu estou falando agora. Saúde física, já falei, saúde mental, estou falando agora, né? Com o que você tem evoluído, como você tem buscado isso, ser intencional em evoluir aí como pessoa. Saúde emocional, você tem deixado os outros te afetarem, os outros te irritarem, a crise te deixar preocupada, o Covid te deixar temerosa. Ai, Mirale, mas o Covid existe sim, mas é disso que você tem se alimentado o dia inteiro? Ficar olhando notícias trágicas? Né? Como está o seu emocional? Lembra da autorresponsabilidade? E saúde espiritual, como que você tem investido seu tempo e sua energia e como você tem se alimentado espiritualmente aí, que é uma parte importantíssima da nossa vida, tá bom? É um equilíbrio, é o hábito que torna possível todos os outros seis hábitos, tá bom? E aqui não sai da live, mas aqui a gente finalizaria o desafio dos sete hábitos, com esses sete hábitos, os três primeiros, vitórias particulares, os próximos três, quatro, cinco, seis, vitórias públicas e os sete, o hábito da renovação, é o qual torna todo o resto equilibrado. E, olha só, quando a gente vai implementar esses hábitos, a gente precisa ser intencional. Se você não for intencional e lembrar disso diariamente, você não vai fazer. Na hora da discussão, você não vai lembrar. Na hora que está acontecendo alguma coisa ruim, você não vai lembrar de não ser afetada por aquilo, você não vai lembrar. pega um papel, escreve esses sete hábitos, coloca no teu espelho, na tua geladeira, no teu mural, pra você ler todos os dias, tá bom? Os sete hábitos. Outra coisa, zero por cento motivação, tá? Motivação vem pelas circunstâncias. O dia está agradável, eu estou motivada pra ir na academia. O dia tem sol, eu quero ir na praia, eu estou motivada. O dia está chovendo, eu estou motivada pra ficar em frente à televisão, comendo bolinho de chuva embaixo das cobertas. Motivação, a gente não pode contar com ela, tá? Zero por cento motivação, cem por cento disciplina. Nós somos adultas, então acabou, ai, eu não consigo, eu não estou motivada. Não, vamos viver uma vida de adulto aqui, tá? Chamar a disciplina pra si, a autorresponsabilidade. Então, é cem por cento disciplina, afinal, essa é a vida adulta, tá? E, digo mais, a disciplina traz motivação. Quando eu sou disciplinada, eu começo a ver os resultados, eu começo a me motivar, porque eu estou vendo os resultados aparecerem. Ok? Então, a minha disciplina traz motivação. Beleza? Gente, esses foram os sete hábitos. Eu não quero perder vocês pra próxima live, da semana que vem, na segunda-feira, 20 horas, pra gente começar a nossa série, Organizadamente. Primeiro dia, nós vamos falar sobre a chave. Eu vou falar pra vocês qual é a chave pra uma vida definitivamente organizada. Segundo dia, o caminho. Qual é o caminho, então? Já que eu já tenho a chave, que caminho eu tenho que trilhar? O que eu preciso fazer? E terceiro dia, o método. Qual é o método que eu preciso seguir pra que, de fato, eu tenha uma vida organizada, minha casa seja organizada, minha família seja organizada, minhas finanças sejam organizadas, eu seja organizada e consiga tirar os objetivos do papel. Ó, 2022, batendo na porta. Estamos em novembro. Dois meses e o ano acaba. Quais os objetivos que você cumpriu esse ano? É a última chance agora, tá, galera? Segunda, terça e quarta, 20 horas, a gente vai falar sobre organização real e definitiva, transformação, tá bom? Fala. Eduardo falando comigo aqui. Fala pra mim como começar. A gente vai aprender como começar, parar de procrastinar e se organizar e manter, ok? Constância. É isso, gente, tá? Não esqueçam. Querem tirar print da live? Se quiserem tirar um print e colocar no teu story lá, a frase que mais chamou atenção de hoje, dos hábitos pra ti, você pode fazer, tá? Vem aqui do outro lado, meu filho, aqui tem os fios. se você quiser tirar print da live, só não pega fazendo careta. Tira o print aí, coloca lá no teu story qual é a frase que mais chamou atenção, me marca, que eu reposto depois, tá bom? Gente, é isso, uma boa noite, que Deus abençoe vocês, que possa fazer diferença. Quem perguntou o livro, o autor aqui, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Cohen, tá? Esse livro é antiquíssimo, esse aqui é a 65ª edição, é um livro, enfim, né? Um livro de cabeceira aí, pra quem quiser, tá? Tá aqui. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Cohen. Eu não sei se fala assim Stephen, mas eu acho que sim, tá? E tem o outro livro, que é O Oitavo Hábito, quem sabe um dia eu traga pra vocês aqui, mas esse aqui, fantástico, super, super recomendo, tá? Um livro de estudos. É isso, um beijo, Deus abençoe vocês, espero toda segunda-feira, quem ainda não está nos grupos de WhatsApp, vai lá na minha bio, se inscreve no desafio, e se inscreve na série, organizadamente, e corre lá pro grupo de WhatsApp, que vocês vão receber todas as informações por lá. O que, amor? Preenche o formulário. Preenche o formulário também lá, tá? Tá tudo certinho. Beijo, gente, ótima noite, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.